Nesta feira é dia de Maritalia, lembrando que amanhã é dia da Liga Esotérica, que a gente adora, não é mesmo? Nossa, eu amo! Tudo bem, meu amor? Tudo bem, você, Regina? Maritalia, Drica Riel, mãe Márcia Ropéi, já que é astróloga, às quatro aqui, amanhã, respondendo as suas perguntas. Dá tempo de você mandar a sua pergunta pelo WhatsApp ou vir até aqui, é tão legal. Verdade, é muito bom, né, Regina? Tão legal mesmo. E o carinho das pessoas, nossa, coisa boa, eu fico tão feliz de poder responder para as pessoas. E impressionante como vir aqui e fazer a pergunta, ou seja, pelo vídeo, é um acalento, né? É, e numa época de intolerância tão grande a religiosa, mostrar que você pode estar harmônico, porque é uma coisa, eu não consigo separar tudo, sabe? Para mim é tudo tão integrado, Deus fez tudo integrado e a espiritualidade também. Verdade. Eu acho muito interessante a Liga Esotérica. Vamos começar respondendo as perguntas de hoje com a pergunta da Denise, do dia 21 de janeiro de 64. Vou conseguir vender o meu apartamento? Vamos ver, Denise. Nossa, Denise, olha, tome cuidado com as energias que estão dentro do apartamento. Pode ver que é a víbora. O que isso significa? Ela tem muita negatividade, vibrações negativas, ela deve ter passado um período ali dentro bem negativo. Ela deve fazer uma limpeza na casa dela, aproveitar, olha, sábado, dia 1º, é dia de todos os santos. Até eu vou falar no finzinho, falar um pouquinho sobre isso. Ela pode assistir e fazer na casa dela para tirar essa negatividade. Ela vai vender ainda esse ano? Não, esse ano não. Porque é uma carta bem negativa. Bruna, do dia 21 de abril de 89. Posso investir na relação que estou vivendo? Vamos ver, Bruna. Pode investir, deu a casa, né? Deu a casa. Pode investir, sim, que é uma relação onde os dois se completam, né? As duas pessoas se completam. Deve investir, sim. Próxima pergunta, Maísa. 29 de dezembro de 54. Quero saber como será meu ano novo. Vamos ver, Maísa. Pergunta para o ano novo. Ai, Maísa, olha, coisa boa. É uma carta muito boa, é uma carta... Você, as suas festas, vai ser... Além de ser boa, o próximo ano será muito promissor. Porque, olha só, é a escadaria, é o caminho. É caminhos abertos. Nossa, maravilhoso. É uma carta positiva, dizendo que os caminhos delas estarão abertos. Não só para as festas, como para o próximo ano que se inicia. Edna, 16 de julho de 67. Estou com problemas financeiros. Está tudo de cabeça para baixo na minha vida. Edna, 16 de julho. Vamos ver, Edna. Edna, é verdade. E o pior de tudo, que mexeu muito com o seu emocional, ela está um pouco perdida. Tem hora que ela pensa uma coisa que ela quer fazer, daqui a pouco ela muda de ideia. E assim, ela está oscilando. A primeira coisa que ela deve fazer é, eu quero isso. Ah, mas como que eu posso querer alguma coisa na situação que estou hoje? Primeira coisa, pensar o que você quer. E foca. E vai, né? Dá muito mais certo, porque as energias favoráveis vão ajudar ela do que ela oscilando da forma que ela está, que acaba dificultando muitos caminhos dela. Ângela, 27 de janeiro de 76. Estou de cama há quase um ano por dores insuportáveis na coluna. Tenho alguma perspectiva de melhora? Vamos ver, Ângela. Ângela tem sim, não é pouca não. Sei bem o problema de coluna, fiquei travada segunda e terça-feira. É que foi de ontem e ontem, né? Você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Eu quis fazer uma coisa e acabei travando na segunda e terça. Mas tudo bem. Ela vai melhorar? Vai sim. É aqui, é a carta do Porto Seguro novamente. Ela ainda vai ter realmente a melhora que vai trazer a ela uma segurança, porque ela perdeu toda a segurança. É porque vai andar, vai fazer alguma coisa, a coluna está doendo, não dá para fazer nada, né? Mas ela vai melhorar sim. Tá. Flávia, 5 de novembro, daqui a pouco, de 80. Gostaria de saber sobre a minha vida profissional. Preciso de uma luz para sair desta angústia. Vamos ver, Flávia. Flávia. Olha, Flávia, você está realmente para começar um novo ciclo na tua vida. É questão de pouco tempo, é a carta do tempo. Ai, que bom. Então é assim, aguentou até agora? Agora falta muito pouco, não vai ela desmoronar, né, Regina? Aqui está falando, agora falta pouco para você começar a concretizar os seus sonhos e vir a ter melhorias na vida. Falta pouquíssimo tempo. Alessandra, 14 de julho de 81. Gostaria de saber se tem algum problema espiritual. Estou com problemas de saúde e nos exames não aparece nada. Vamos ver, é muito comum isso, viu, Regina? A Alessandra. A Alessandra aqui deu grande proteção espiritual. Porque a criança, ela mostra o novo, mas ela também representa proteção. Se está dando o que ela está sendo protegida, é porque ela está sendo atacada espiritualmente. Então, nós, quando vemos a carta, temos que prestar muito atenção. Ai, olha, ela está com o protetor. Por que que está tão presente o protetor nesse momento? É porque você está sendo atacada. Então, a desconfiança dela não é desconfiança boba, não. Tem um fundo de verdade muito grande. É buscar realmente a espiritualidade. Volto a dizer, né, seja a religião que for, porque todas elas têm a sua força e o seu poder, que vai ajudar muito ela nesse momento. José Itamar, 20 de fevereiro de 70. Quero saber se vou arrumar emprego ainda este ano. Vamos ver. Aqui diz que sim, é uma carta positiva, é o homem, ele reestruturado, quer dizer, satisfeito. Então, vou arrumar ainda esse ano? Sim. E isso vai te trazer uma força muito grande. Nossa, que notícia boa. Ah, é. Próxima pergunta. Reinaldo, 4 de junho de 71. Estou desempregado há dois anos e sete meses. Gostaria de saber se vou voltar ao mercado de trabalho. Vamos ver, Reinaldo. A criança. Ah, de novo. Lembra que eu falei que essa carta, ela representa o novo ou proteção, né? Então, eu vou voltar ao mercado, sim, porque o novo já está vindo. Qual é o novo? Dentro da pergunta dele, é o novo trabalho. Sim. E vai ser no primeiro semestre, logo no início, ele arrumando um emprego, que vai deixar ele com uma alegria grande e vai ser promissor. É um emprego promissor. Minha chará, Regina, do dia 8 de dezembro de 85. Quero saber, no geral, estou com sorte? Vem coisa boa por aí? Nossa, vamos lá, Regina. Regina, você está vivendo um momento bom, mas tome cuidado que você está sendo, neste momento, invejada por pessoas próximas e está acarretando a você uma negatividade, porque o corpo sente quando estamos sendo invejadas, né? E os caminhos também. Então, ela deve se preocupar, neste momento, com a inveja que está sobre ela. Por quê? O caminho dela está bem. O problema é a inveja. Então, ela vai, de uma forma geral, ela vai estar bem? Sim, mas cuide dessa inveja que está aí rondando ela. Tá certo. Laudelina, do dia 12 de agosto de 64. Vou conseguir trabalhar por conta própria e arrumar a minha vida? Vamos ver. Laudelina. Laudelina. Vamos ver. Laudelina, você vai conseguir. Aqui está dando a presença de uma figura masculina também. Você, como é uma carta positiva, vou conseguir, né, a parte de trabalho? Sim, mas terá ajuda também de uma presença masculina. Pode ser uma nova pessoa que entra na vida dela, pode ser ela voltando para o mercado de trabalho e fazendo as coisas e tendo um parceiro, mas ela consegue sim, porque é positiva a carta. Vamos tirar aquela carta geral? Vamos. Para todo mundo? Cada um com as suas questões, com as suas perguntas. Às vezes não tem pergunta nenhuma, que é só uma orientação. Tudo é válido, porque entramos todos na mesma sintonia e Maritalia é batata na interpretação. Vamos lá. Vamos lá. O tempo, a carta do tempo, Regina, é como eu falei agora há pouco, é uma carta positiva, ela não é negativa, principalmente essa carta desse tempo, porque nós temos duas cartas do tempo nesse baralho. Tem uma que são vários reloginhos, né? Vários reloginhos que falam do karma, né? E tem, na verdade são três, e tem das corujas. Verdade. E temos essa daqui, essa daqui é assim, vamos prestar atenção que estamos prestes a entrar num período positivo, que é a carta do tempo, que são três cartas do tempo que tem aqui. Muito bem. É a carta dos pássaros, que ela também representa o tempo, né? Então, mas é uma carta positiva. É uma carta que fala assim, olha, se você está fazendo tratamento, vamos dizer, com médico, vai começar a dar muito certo o tratamento. Os resultados vão aparecer. Os resultados vão aparecer. Ai, nossa, eu não estou conseguindo encontrar um emprego. Olha, entre o final do ano e logo no início de janeiro vai arrumar. Por que que eu estou falando isso? Porque é carta imediatista. Nós estamos falando de um tempo, não aquele futuro longínquo. Nós estamos falando... Próximo. Próximo. Então, e relacionamento complicado? Relacionamento complicado. Olha, daqui a um tempo, pouco tempo, já vai começar a se entender, falar melhor, vai sair da crise, né? Então, é uma carta do aspecto positivo, Regina, em várias áreas da vida. Até mesmo para venda. Vou vender um apartamento, como deu. Olha, em questão de pouco tempo, vai sim. Então, estou perdida sem direção. Em questão de pouco tempo, você vai conseguir direcionar a tua vida. Então, é uma carta que vem dizendo para nós que agora falta pouco tempo para as coisas boas aparecerem. Tá. E isso é muito bom. A outra carta da coruja, bem rapidinho, ela já fala um pouquinho de um futuro mais longínquo e que a pessoa deve usar a sabedoria, porque como eu estou falando de cartas de tempo, mais ou menos para a pessoa saber diferenciar uma coisa da outra. A Maritalia vai falar para a gente de algumas coisas sobre o Dia de Todos os Santos. Peço que você me espere um minutinho. Maritalia vai falar sobre o significado deste dia, que é o Dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos, olha, Regina, vou fazer um resumo, porque ele pega dia 31, dia 1º e dia 2. Ah. São épocas muito importantes, não só no catolicismo, como em várias religiões. No México, até mesmo, é feita uma grande festa, né, no Dia dos Mortos, que para eles não é um motivo de tristeza, mas de grande... De festa, né? De festa, uma grande comemoração. Amanhã temos o Dia de Halloween. O que que seria isso? Nossa, mas os Estados Unidos falam muito que as crianças saem, ô doce, né, aquelas brincadeirinhas que as pessoas têm. Por quê? Porque são aquelas pessoas tidas pagã, que morreram tipo pagão e que nesse dia eles tinham o direito de vir até seus familiares. E em Portugal chama-se Pão de Deus. O que que significa você fazer um bolo e pôr doce na sua mesa, para aqueles familiares que vão te visitar ter o pão ou ter o bolo, ter doce, tá? Então é um dia que nós temos que, se as pessoas que puderem, durante esses três dias consecutivos, nem que se for um pedacinho de bolo, colocar no prato, né, colocar um copinho com água, um pedacinho de pão e pedir para tudo que você quer, para a sua casa sempre prosperar em luz. Se tem alguma energia ruim dentro da casa, para com que venha a luz e seja queimado todas as negatividades que possam existir. Ah, a pessoa morreu, Deus que morreu, não consigo vender, tá no inventário, parece que a alma da pessoa tá aqui dentro. Tá aí um ótimo dia. A minha casa não tem nada de espiritual, mas parece que nada que a gente faz, ela vai pra frente. Tudo acaba no nada. É um dia importante para ser pedido. Perfeito. As pessoas, isso para pedir libertação, não é para ascender para as almas dos familiares. Sim, sim. Para isso, a pessoa ou vai no cemitério, que muitos vão, ou na igreja. As pessoas, for no cemitério, vai e coloca para as almas benditas também no cruzeiro, também pedindo elevação espiritual para os nossos entes queridos. E acenda a vela para eles. Chegando em casa, procure tomar um banho de sal grosso e em seguida, no mesmo dia, na mesma hora, jogou sal grosso, tome um outro banho, seja das certe ervas, seja de manjericão, anis e alecrim. Essas três ervas são muito boas para poder trazer positividade, porque muitas pessoas vão e estão ali chorando por causa do seu ente querido, tudo. Então, cria uma negatividade. Não é os espíritos que vêm trazendo. Nós próprios criamos, por saudade, por vários motivos. Então, para você não ficar com isso no teu corpo, chegou, leva a sua roupinha, já tira, põe para lavar, já faz um banho de sal grosso e já faz esse banho para você ficar livre. E desses três dias, quem puder, acenda a vela, enfeite a tua casa com rosas, que é um dia muito especial. Perfeito. Mudar os telefones e as redes de Maritalia. Telefones 39964060 e 39964070. Facebook, Spa Bem-Estar Terapia Alternativa. Instagram, Spa, underline, bem, underline, estar, underline, terapia. Site, spabenestar.com. E, finalmente, WhatsApp, 11951169091. O que não falta é jeito de entrar em contato com você, Maritalia. Ah, é verdade, é verdade. E as pessoas já estão ligando, eu achei muito interessante, porque já estão pedindo, marcando consulta para saber o próximo ano. Muitas pessoas estão me perguntando e eu vou até esclarecer, porque eu despergunto, através do baralho cigano, eu posso fazer uma previsão inteira de um ano, como vai ser para mim, tem sim como ser feito, tá? Então, o baralho cigano, ele tem como fazer a previsão do ano para a pessoa. Então, está respondido as perguntas aí. E já dá para fazer, pelo visto, né? Já dá para fazer. Já estamos aí, né, Regina? Depois de amanhã é novembro. E amanhã a gente se encontra. Para a tua menina. Sorte. E amanhã a gente se encontra, meu bem. Se encontra. Muito obrigada.